Ai! Se você pega a referência, mas não compi o tema não, filho da puta Eu te dá, que porra ! Alimbada Chuponepchuponepicnombada Alimbada Alimbada Chuponepchuponepicnombada Abba Abba Fala boca puta, é feio falar de boca cheia Babando, 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 babando minha piroca e falando besteira Babando, 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 babando Pupona pique não bada Pupona pique não bada Pupona pique não bada Arribada 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 Pupona pique não bada Bada Pra chupar da alfa maneira Toma rajada De leite na capa Toma rajada De leite na capa Babando Babando minha piroca E falando besteira 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 Babando Babando minha piroca Babando Arribada Arribada BAPANDO MINHA PIROCA, QUE FALANDO COFESTEIRA Pega a referência mas não confia o tema não filha da puta É o T-Dark porra Bisão piranha T-Dark porra